E já começou mais uma edição do Festival Internacional de Banda Desenhada na Amadora. Este ano, os fãs das histórias aos quadradinhos podem explorar as aventuras do Super-Homem e do Spiru em cenários do Universo Imaginário. Os super-heróis da banda desenhada estão, mais uma vez, bem perto dos fãs na Amadora. Este ano, o festival chama a atenção para os cenários e por isso mesmo toda a exposição retrata os dois lados de qualquer história com a participação do português premiado Ricardo Cabral. Para os fãs incontornáveis do Super-Homem, os cenários são a principal atração mas a exposição também conta a história do herói norte-americano com edições originais. Vieram originais dos Estados Unidos, pontualmente também de outros sítios no mundo, mas principalmente dos Estados Unidos, é uma exposição produzida com o Museu de São Francisco e muitos dos originais que aqui estão saíram dos cofres dos seus colecionadores para a Amadora especificamente. A exposição está organizada não apenas no sentido histórico, mas sim para informar o nosso público como é que o Super-Homem se comportou e principalmente o que é que ele representou. Não é na sociedade contemporânea em geral, mas na sociedade americana em particular, o que é que ele representa em quatro momentos da história. São 75 anos de história aos quadradinhos em que também se peru. Ganha protagonismo. As aventuras da maior banda desenhada franco-belga completam em 2013 75 anos de vida. Tendo em conta que na Europa há muito mais exposições do que nos Estados Unidos, aqui a dificuldade era conseguir ter num ano de aniversário peças para fazer a exposição, porque elas foram reservadas com bastante antecedência. Digamos que é o nosso trabalho acumulado de 24 anos que nos permite ter a credibilidade de um colecionador decidido, não, isto vai para a Amadora ou não vai para outro sítio. O evento ganha destaque no panorama cultural português e no panorama internacional de banda desenhada, uma aposta que passa por convidar também autores da língua portuguesa com o Brasil a marcar presença. Do ponto de vista exatamente jornalístico, abordar temas que às vezes não são fáceis. Esta exposição trata dos movimentos sociais que estão a decorrer no Brasil particularmente fortes. Muitos destes autores trabalham eles próprios e participam ativamente nessas lutas ou nesses movimentos sociais. Nós em Portugal poderemos eventualmente adaptar uma expressão dos anos 70 que nós tínhamos, que a canção é uma arma, neste caso não a BD, mas os quadrinhos são uma arma no Brasil e estes autores demonstram-no. Edições originais, elementos cenográficos bem conhecidos ou curiosidades sobre cada uma das bandas desenhadas fazem parte do convite a visitar o Fórum Luís de Camões. Com atividades para toda a família, até dia 10 de novembro pode visitar este festival e se for mascarado de super-herói tem entrada gratuita. Fórum Luís de Camões